Olá, muito boa tarde. Aqui quem fala é Cássio Reis, eu sou um dos integrantes da Rádio Canal Monumental. Bom, chegou sexta-feira, Plantão Bid, como todos já sabem, das segundas às sextas-feiras é 16 horas e 30 minutos. É o Plantão Bid que vai entrar em ação. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, editor! Bom, o Grêmio que vai jogar nesse final de semana contra a equipe do Cuiabá, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e depois, no meio de semana, o Grêmio vai pegar o Fluminense, no Couto Pereira, onde o Grêmio vai jogar, entre muitas aspas, em casa, né? Até porque todo mundo já sabe que a verdadeira casa do Grêmio é a Arena. Aliás, meus caros, falando de Arena do Grêmio, já temos um prazo definido para o retorno do Grêmio na Arena. Vai ser no dia 17 de agosto, contra o Bahia, e o jogo vai ser com apenas 5 mil pessoas, devido a alguns setores da Arena do Grêmio estarem ainda interditados. E o Internacional, galera? Vai pegar a equipe do Atlético Paranaense, nesse domingo, às 19h, e daí também vai jogar no final de semana contra a equipe do Juventude, também jogo válido pelo Brasileirão. O Juventude, que vai pegar o Botafogo, nesse domingo, às 11h da manhã, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e também vai jogar aí no meio de semana, justamente contra o Internacional. Lembrando que esse jogo, Inter e Juventude, foi um jogo atrasado, que ainda vale pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Olimpíadas, galera? Bom, nesse exato momento está acontecendo a disputa pela medalha de ouro entre França e Espanha no futebol masculino. Mas, além desse jogo, da final do masculino, temos também a disputa pelo terceiro lugar, pela medalha de bronze no futebol feminino, entre Espanha e Alemanha. Há as meninas da Espanha, que, como já sabem, foram eliminadas para as meninas do Brasil pelo placar de 4x2. E as alemãs, as meninas da Alemanha, perderam para os Estados Unidos. Inclusive, o nosso correspondente internacional se encontra, nesse exato momento, no Museu do Louvre, em Paris, um dos grandes pontos turísticos da capital francesa e também do mundo. Olá, uma boa tarde, e nos traga aí as últimas informações, tanto do futebol feminino, como do futebol masculino. Uma boa tarde. Olá, boa tarde. Estou aqui, diretamente, do Museu do Louvre, um dos grandes pontos turísticos da França e também do mundo. Bom, terminou agora há pouco a primeira etapa entre França e Espanha. A França que está perdendo pelo placar de 3x1 para a Espanha. Aliás, falar em Espanha, meus caros, as meninas da Espanha perderam pelo placar de 1x0 e, com isso, a Alemanha fica com bronze. Lembrando que a Alemanha foi eliminada pelos Estados Unidos pelo mesmo placar, 1x0, e a Espanha que perdeu para as meninas do Brasil pelo placar de 4x2. Amanhã vai acontecer a grande final com transmissão da TV aberta, meio-dia, Brasil e Estados Unidos. Será que vem a vingança aí das meninas do Brasil em relação ao vice que conquistaram em 2008 diante dos Estados Unidos? Será que vem essa inédita medalha para o futebol feminino? Tudo isso a gente vai saber amanhã, diretamente da TV Globo, Brasil e Estados Unidos, a grande final do futebol feminino. É isso, volto contigo diretamente aí do Brasil, Cassiô. Aí está, portanto, o nosso correspondente internacional diretamente de Paris, França, cobrindo todas as últimas informações do futebol masculino e feminino. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do Plantão Bid de hoje. Se você gostou, clica aqui no joinha, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, divulga esse vídeo para o máximo de pessoas, que isso me motiva muito a trazer mais Plantões Bid e mais informações de credibilidade na palma da sua mão. É isso, tamo junto, lute pelas sanções, até a próxima. Um grande abraço, galera. Até a próxima. Fui!